Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igualizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth e Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal Beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir Enfim, para começar eu quero falar sobre o dono de mostardão que ele mudou novamente no seu local do Twitter Estava como o lugar congelado, que eu tinha mostrado para vocês algumas semanas atrás e agora ele mudou para a realidade 16, como dá para ver ali, né Manos? Então, né, provavelmente tem relação aí com a próxima temporada A gente sabe, né, que toda temporada é uma realidade diferente basicamente ali e tudo Quer dizer, né, vamos ver se vai ser de fato uma realidade diferente porque geralmente, né, quando muda a realidade, muda ali o mapa também Talvez seja, né, só em relação à história do jogo Mas claro, né, acho que tem ligação sim aí com a temporada 2, né O que está por vir, né, com relação à história, personagens Talvez, né, até a Locais chegando, né Mas enfim, a gente não sabe ainda o que tem nessa realidade, né Só uma dica que o Mostardão, né, colocou no Twitter Assim como ele sempre faz, né, um cara muito sagaz Nessa questão, né, de ficar dando teaser aí para a comunidade E olhem só, Manos, outra parada que eu quero falar aqui É sobre o evento que era para ter começado hoje Com recompensas gratuitas Só que ele foi adiado, tá Olhem só o que Anzitz fala aqui A partir do dia 16, né, ou seja, hoje Era para ser hoje, no caso Participe do desafio das tabelas de liderança mais procurados Para ganhar mais recompensas Como subir nas tabelas Arrombe o máximo de cofres sangue frio Que puder assim que as tabelas ficarem disponíveis Então é muito fácil, né, lembrando que Os cofres, né, já estão no jogo desde o início aí do evento E esse aqui, né, será mais uma competição entre a comunidade, né Os melhores colocados ali, vou dizer, da tabela Que mais arrombassem cofres Iam conseguir algumas recompensas de graça A gente não tinha, né, detalhes Quantas pessoas iam poder conseguir Mas a gente já tinha imagens das recompensas Como dá para ver na tela Tem ali, né, um spray, um emoji Uma tela de carregamento E um envelopamento Então não são recompensas, assim, extraordinárias Mas eu acho legal, né, principalmente Para ativar aquele espírito competitivo Aí da galera, né, que gosta de participar Desse tipo de evento Mas não começou hoje, tá De acordo com o Epic Games Teve alguns problemas E o evento foi adiado Para o dia 21 Ou seja, na próxima terça-feira Então só avisando aqui, né Caso você tinha visto esse vazamento Estava esperando o evento começar Ele foi adiado Terça-feira que vem, né, claro Quando o evento começar, né Eu vou estar avisando vocês novamente Aqui no canal, né Quem quiser participar, claro Eu vou dar mais detalhes Aí, né, quando for lançado Porque a gente não tem, né Muitas informações ainda a respeito disso Mas, né, enfim Mais recompensas de graça Que a galera vai poder estar conseguindo aí E olhem só, mano Outra parada bem interessante Que eu quero falar aqui agora É sobre V-Bucks Que você pode pegar aí De uma forma muito mais barata Na sua conta É quase de graça, tá Uma quantidade de 600 V-Bucks Porque o que acontece Quando foi lançada a parceria de Fortnite Com o Among Us Né, pra quem lembra Na época não faz tanto tempo assim Foi no passado, se não estou enganado Enfim, né Tipo, a gente poderia comprar Algumas estrelas Que a gente conseguia itens no jogo Certo? A primeira compra A gente conseguia lá A mochila do Among Us Com um gesto E depois, né Em mais compras De complementos ali De estrelas Vocês poderiam, né Adquirir V-Bucks na conta, né Digamos que no lugar Aí dos itens Mas o que acontece Na época, né O pessoal estava fazendo Muito bug Com esse pacote De 4 reais 3,99 Pra ser mais exato Que é de 20 estrelas Do Among Us E estava pegando 600 V-Bucks Através de 4 reais O que vale muito a pena Se a gente olhar A loja do jogo Mil V-Bucks É muito mais caro Se a gente fizer A regra de três simples A gente percebe, né Que 4 reais 100 V-Bucks É realmente muito Muito mais barato Do que o próprio preço do jogo Só que a Epic Games, né Viu que o pessoal Estava abusando disso Porque na época A galera não poderia Ficar comprando Infinitamente esse pacote Então, depois de algumas horas Desse bug rolando A Epic Games acabou Tirando isso aí Mas pelo jeito Voltou, tá Tipo, não bug em si Mas você tem a chance De comprar esse pacote Do Among Us Por 4 reais E pegar, então 600 V-Bucks No Fortnite Só que aí tem um detalhe Atualmente o Among Us Está custando 10 reais Na loja da Epic Tá Então, tipo Se você está afim De fazer isso Só para pegar os V-Bucks No Fortnite Eu não acho que vale a pena Se você não tem o Among Us Se você já tem na conta Aí sim, vale a pena Você comprar esse pacote De 20 estrelas Por 4 reais Que você consegue 600 V-Bucks, tá Só que um lembrete Também importante Que quando você adquira O Among Us Você consegue lá A mochila E o gesto No Fortnite Se você já tem Esses dois itens Que você pegou Naquela época ainda Aí sim, você pode Estar fazendo também A compra desse pacote De 4 reais E estar pegando 600 V-Bucks É só um aviso Que eu queria dar aqui Para vocês Porque eu vi que a galera Estava voltando a fazer isso A Epic Games tinha desabilitado Mas agora pelo jeito Voltou Você tem a chance De comprar esse pacote E pegar a EV-Bucks De uma forma bem baratinha E agora eu quero falar De um vazamento Indicando possivelmente O lançamento De uma nova skin Da Marvel O Ian Zitz Fala o seguinte Que na última atualização Na versão 23.40 Foi encontrado Um arquivo de som Para o Mazadelta Com a tag Sound Library Glider Elevate Shield Um conjunto Capitão América Não utilizado Também foi adicionado Especula-se Da possível chegada Do Capitão América De Sam Wilson Ao jogo E mano Essa especulação Já tem há um bom tempo Acho que eu já tinha falado Sobre isso aqui no canal Um tempo atrás Porque ele apareceu Num dos HQs Do Zero War Como dá para ver na tela Então sempre que eu não apareço Num dos HQs A galera já fica de olho Que pode chegar no futuro E agora como foi encontrado O som de um Mazadelta Sound Library Glider Elevate Shield Tem relação com o escudo E ele também comentou Que um conjunto Capitão América Não utilizado Foi adicionado Tudo está meio Se encaixando Então fique ligado Se você gosta do personagem Lembrando que é o Sam Wilson Dessa versão do Capitão América A gente pode ver Que talvez A Epic Games Coloque um escudo Um pouquinho diferente Talvez mudando as cores Alguma coisa assim Para não ter aquele desconto Em V-Bucks Para quem já tem o escudo Do Capitão América Na conta Talvez seja uma mochila Um pouco diferente Mas enfim Mesmo assim Não deixa de ser um vazamento Muito interessante Já faz um tempinho Que não tem uma skin Da Marvel chegando Se eu não estou enganado Já faz alguns meses Mas enfim Talvez essa Seja a próxima Que vai estar chegando Claro que por enquanto Nada é confirmado Mesmo assim Se tiver alguma informação Extra mais para frente Eu vou estar comentando aqui Já comenta o que você acha Do lançamento Do Sam Wilson Capitão América No jogo E para finalizar Só falando alguns recados Que a Epic Games Avisou no Twitter Com relação a problemas Um deles é esse aqui Enquanto investigamos um problema Estamos desabilitando Temporariamente As correntes de vento No mapa do Belo Royale Traremos mais informações Assim que o evento For reabilitado Então está aí Se você notou Que saiu do jogo Por conta desse problema Em breve vai voltar E outra coisa Também é com algumas contas Sendo banida de forma incorreta Estamos investigando Um problema Que está fazendo Com que jogadores Recebam um banimento Competitivo e incorretamente Forneceremos mais informações Sobre o problema Assim que possível Até agora Nada Eles comentaram mais sobre isso Realmente é uma parada Muito chata Eu vi a galera reclamando O pessoal sofrendo bugs De não poder participar De campeonato Tipo banimento Sem motivo nenhum Em breve A Epic Games Claro Vai estar corrigindo isso aí também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E fique ligado Que semana que vem Terça-feira dia 21 Vai estar começando Mais um evento Vou dizer assim Dentro aqui agora Do evento mais procurados Com relação a tabela De liderança Vão ter recompensas Como eu falei no início do vídeo Então já fique preparado aí E claro Também para ficar esperto Que o Sam Wilson Aí na versão do Capitão América Pode estar sendo lançado No próximo personagem da Marvel Chegando quem sabe Aí no futuro do Fortnite Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau E aí Tchau 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 Tchau